Olá meus amores sejam todos muito bem-vindos está no ar mais um Rodrigo Show nesse 8 de abril de 2024 gente eu sempre olho né antes de começar o programa o que acontece no dia hoje eu não sei o que é então vou ter que colar na minha na minha ficha aqui que olha hoje é dia 8 de abril voltamos ao normal voltamos à programação normal 8 de abril dia mundial do combate ao câncer é muito importante inclusive fazer exames preventivos né quanto antes você descobre a doença quanto mais cedo a chance de cura é grande a chance de um tratamento que você não vai sofrer tanto é grande também então hoje vamos conscientizar né gente nesse 8 de abril de 2024 dia mundial do combate ao câncer faça exames faça aí tem tantas maneiras tantos recursos de de você é cuidar da sua saúde aliás inclusive há um grande índice de de câncer de reto de de intestino e acomete as pessoas a partir dos 40 anos então é muito importante a partir dos 40 anos e de 6 em 6 meses ou sei lá pelo menos uma vez por ano você fazer um exame de colonoscopia que é muito importante é a gente vai se aprofundando no assunto a gente vai vai querendo saber mais estudar mais entender mais sobre essa doença e que a chance de cura e de um tratamento de uma qualidade de vida também é grande uma vez o câncer aquela coisa as pessoas nem gostavam de falar né era uma coisa assim as pessoas tinham medo de falar hoje em dia não é mais essa sentença de morte como era uma vez porque os tratamentos estão bem avançados não é verdade então cuide-se viu cuide-se da sua saúde cuide da saúde de quem você gosta e no programa de hoje tem mais closet em detalhes gostaram do meu look hoje uma coisa tô muito perua rica hoje né eu tô com uma só a cara de rica só só a cara porque o resto não não tá tá no vermelho nome sujo é louca gente e aí hoje tem mais closet em detalhes mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz em são paulo você sabe que eu fico enlouquecido quando eu vou nas lojas que eu gosto josé paulino 25 de março vou nos brechós que eu amo em são paulo que só em são paulo é que tem os brechós maravilhosos que eu amo e eu fui eu quero mostrar pra vocês tudo que eu comprei bolsa acessórios roupas lindíssimas para usar no programa então bora inclusive a camisa que eu tava no programa de de segunda-feira aliás de sexta-feira eu tava eu comprei em são paulo agora então estão ansiosos para o programa de hoje eu também então roda nossa vinheta porque o rodrigo show tá no ar próxima estação Black Station Vila Magdalena Música Música Olha que delícia esse sol entrando no nosso cenário, olha ali. Dá uma iluminação, dá um close diferente, né gente? Fica bonito o sol entrando pela clarabóia. Não, pela janela mesmo, tem clarabóia. Gente, olha, vamos ao que interessa, porque recentemente, vocês sabem que eu passei um mês quase em São Paulo e eu trouxe novidades para vocês. Sim, vamos para o momento mais gostoso desse programa, que é o My Closet em Detalhes. Mas, inclusive no ano passado eu cogitei tirar o quadro do ar, todo mundo dizendo, não, não tira não, porque eu gosto você mexendo nas suas coisas, me dá sono, é um ASMR para mim, é tão relaxante que não sei o que. Adoro ver as suas roupas, seus acessórios. Enfim, então não tirei do quadro da grade do programa, mas eu sei que tem muita gente que também não gosta do My Closet, tá cansado de ver. Ah, esse é o Breachop, não sei o que. Enfim, não vamos agradar todo mundo, infelizmente, né? Então, olha, pode rodar, porque eu vou ver junto com vocês que tá uma delícia hoje, tá muito legal, tá muito legal. Vou mostrar que nem foram tantas coisas que eu comprei, mas foram coisas lindíssimas. Quer ver? Olha lá. Oi, meus amores, olha eu aqui para mais um My Closet em Detalhes. E é claro que eu não poderia deixar de fazer esse quadro neste momento, porque vocês sabem, né? Que eu fui para São Paulo, vocês sabem também que eu fiquei lá quase um mês, né? E vocês sabem também que quando eu vou, eu aproveito para dar aquela renovada no meu guarda-roupa básica, né, gente? Uma renovada básica. Inclusive, a Tia Sônia ficou doida comigo, porque a gente foi de avião e teve que voltar de leito pelo meu excesso de bagagem. Vocês não estão entendendo, gente? Olha, quatro bolsas eu comprei, um monte de roupa, um monte de acessórios e eu quero mostrar tudo para vocês agora. Bom, vamos começar do começo, porque olha, no início dessa arara aqui até aqui mais ou menos, estão as comprinhas de São Paulo, gente. Aliás, deixa eu aproveitar para responder uma pergunta muito corriqueira, assim, muito recorrente. Corriqueira não, recorrente aqui no canal, que as pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, onde é que você guarda tanta coisa? Gente, é lógico, cada vez que eu dou uma renovada no meu guarda-roupa, eu também tiro um monte de coisa. Claro que eu não tiro as peças icônicas. O que são as peças icônicas? São aquelas peças que ficaram conhecidas no canal, que eu usei em momentos especiais, momentos importantes. Essa eu sempre fico para mim. Agora, tem aquelas peças, assim, tipo, que eu gravo, receita, que são um monte de camisa, um monte de coisa. Essas elas vão indo, elas vão circulando. Recentemente mesmo, eu tirei uma mala imensa de casacos, blusas, camisas, que eu já não estava mais afim de usar. Por isso que eu estou sempre dando essa renovada no guarda-roupa e tenho sempre espaço para guardar. Bom, respondida a pergunta, agora eu vou começar mostrando essa daqui, gente. Olha para isso. José Paulino. Bom retiro. Olha esse rosa chiclete com esse rosa Barbie, com esse verde, essa coisa muito new wave. Eu adorei. Aliás, vou aproveitar para responder mais uma pergunta. Porque outro dia eu recebi um print de gente dizendo assim, Ah, ele jura que vai na José Paulino. Será que as pessoas confundem José Paulino com Oscar Freire? Não, porque não é possível. Gente, José Paulino é bom retiro. É comércio popular. É centro de São Paulo. Fica pertinho da Cracolândia, inclusive. Sabe? Tudo bem que na José Paulino tem peças mais refinadas que o Braz, por exemplo. Você circula melhor do que no Braz, por exemplo. Mas é comércio popular. A gente sabe que muita coisa da José Paulino, às vezes, eles mudam a etiqueta e vai para Oscar Freire. Isso é óbvio. Mas, quando eu falo que eu vou na José Paulino, é porque é o comércio popular também. É o bom retiro. Entendeu? E essa é de lá. Olha que coisa linda, gente. É lógico que eu vou usar para fazer foto, gravar, fazer programa, fazer matérias. Porque o inverno está chegando, né? A estação mais fria do ano que eu amo. Porque no inverno a gente se veste melhor. Pensa isso aqui com uma calça preta, bonita, bem alta. Entendeu? Vocês acham? Essa daqui, que também é da José Paulino. Olha isso, gente. Olha que coisa espetacular esse manteiga. Porque é uma cor manteiga com esse tricôzinho aqui, olha. Todo trabalhado, todo lindo. Com esse decote canoa, que você pode usar assim um colar, uma biju bem bonita. Ah, gente. Trouxe esse aqui também. Olha para isso. Esse aqui é um colete, gente. Pena que se não eu vou bater no microfone, porque se não eu queria mostrar para vocês, vestindo. Olha que lindo. Olha essa gola. Esse tricô. Esse tricôzinho atrás, essa lãzinha atrás. Eu estou simplesmente encantado, apaixonado por esse colete aqui. Que eu vou usar muito agora no inverno. E eu estou apostando para o inverno nesses tons mais clarinhos, essas coisas. Porque eu acho que eu fico bem. Modéstia à parte, eu acho que eu fico bem com esses tons. Agora, as pessoas duvidam nesse lance da José Paulino, né? Porque eu já recebi alguns prints das pessoas lá. Ele jura que vai na José Paulino. Porque eu tenho certeza que elas confundem com o Oscar Freire, que fica lá, né? Perto da Paulista. Rebouças, para aquele lado lá. Que é o lugar chique de comprar. Agora, um lugar chique de comprar, que eu considero chique, é os brechós que tem na Rua Augusta, gente. Principalmente quando a peça é vintage. Principalmente quando a peça é de paetê. Vocês não têm ideia. Vocês duvidam da José Paulino? Vocês precisam ver. Vai lá para vocês verem, nos brechós da Augusta, para vocês verem os preços das peças vintage de paetê. Depois vocês voltam aqui me contar. Inclusive, não posso nem falar muito alto. Olha para isso, gente. Essas duas, brechó da Augusta. Os brechós da Augusta. E olha isso. Essa aqui é toda de franja. Não, isso aqui é perfeito. É como se fosse uma sobreposição, assim, sabe? Que fica esses ombros com... Que se coloca em cima de uma blusinha preta, assim. E essa, olha. Uma bata imensa de paetê. Com bordados na gola também. Olha isso, que lindo. Não, é espetacular. É lindo demais. Gente, só aqui, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vai lá. Vai lá para vocês verem nos brechós da Augusta. O preço disso aqui fica tudo coberto com plástico. Isso é peça vintage. Aí depois vocês me contam, gente. Porque, olha, isso aqui é um sonho de criança. Porque eu via na televisão, antigamente, as artistas com essas roupas. E essas são da época. E eu sempre dizia, ah, eu quero ter essas roupas um dia. Mas não é que eu queria ter roupas parecidas. Eu queria aquelas roupas. E a nossa sorte, de quem é drag queen... Eu não sou drag queen, eu sou artista transformista. Mas quem é drag queen, quem é artista transformista... A sorte é que a gente tem esses brechós da Augusta que vendem essas peças vintage, maravilhosa, de artista, né, gente? Olha que coisa linda. Óbvio que eu vou usar muito. Vou dar muito close e vocês vão ver. Outra que é vintage também e que não se faz mais hoje em dia é isso aqui, gente. Olha. Essa ombreira. Olha que ombreira bem estruturada, bonita. E esse blazer nesses tons de rosê com esse brilho. Ele tem um brilho, uma coisa meio lurex. É uma peça incrivelmente linda, gente. Vocês não acham? Olha pra isso. Eu vou usar muito no programa. Aliás, a gente precisa fazer uns programas especiais, né? Sei lá, comemorar aí. Tô pensando em fazer um programa, por exemplo, 30 mil inscritos no canal. Queria fazer um programa com plateia, uma roupa bem bonita. Vocês acham? Vocês gostam da ideia? Me contem aqui nos comentários. Então, olha isso, gente. É simplesmente linda. Essa também é de um brechó, tá? E é uma peça também vintage. E eu, muito apaixonado por... Olha, eu não tenho nem roupa pra usar isso aqui, gente. Esse aqui também. Inclusive, eu usei ele na sexta-feira agora. Na estreia do quadro Detalhes da TV, gente. Olha pra esse blazer. Ele é muito lindo. Ele tem uma coisa... Sei lá. Também vintage, né? Ele tem essa pegada nos 80, 90. É que eu tô olhando ali no monitor, tá? Às vezes eu fico vesgo pra vocês porque eu tô olhando ali pra ver se tá tudo ok. Não, é simplesmente linda essa peça. E eu usei agora na estreia do quadro Detalhes da TV e deu um visual bonito no vídeo. Eu acho que esse blazer, ele faz isso. Ele dá um visual muito bonito no vídeo. Vocês não acham? Bom, mas olha, não tem só peças de brechó, não. Eu estive em outros lugares também. E também usei na sexta-feira agora no programa. Só que eu usei nas cabeças. Usei com a peruquinha rosa que, inclusive, ela tá lá atrás. Mas, ó, vocês conseguem visualizar? Ela tá na dona branca. A peruquinha cor de rosa usei. Tá, sabe? Tava meio cansadinho do meu cabelo. Aquele dia eu não tava com paciência pra fazer cabelo. Dizendo, ah, vou jogar uma peruquinha. Gente, não posso ir a São Paulo. Eu vou em São Paulo e eu comento essas coisas. E olha essa, gente. Olha essa manga que parece uma alface. Tá muito linda. Tá muito linda. Ele tem esse xerengu-en-dém, ó. Tá vendo? Um botãozinho muito charmoso na gola, que é uma pérolazinha. Ah, tô super apaixonado por essa camisa. Vou usar mais vezes? Com certeza. Depois vocês me contam o que vocês acham, tá, gente? Vocês gostaram? Porque, inclusive, ela é um verde bandeira, né? Por isso que eu coloquei com a peruca rosa e com a calça rosa também. Porque antes me confundo com o mangueirense, que tá tudo certo, até acho linda a escola mangueira, do que me confundir com o patriota, né? Porque esse é um verde bem patriota. Quer dizer, você sabe o tipo de patriota que eu tô falando. E esse é um verde bem bandeira. E eu fiquei muito traumatizado depois das últimas eleições. Eu fiquei muito traumatizado desse verde, junto com o amarelo, sabe? Eu não consigo usar. É uma coisa que realmente não me cabe mais, não me veste. Só que esse verde aqui tá legal. Misturei com rosa e ficou mangueira. Estação primeira de mangueira. Vocês gostaram? Olha lá. Depois vocês me contem, me dão nota nos looks. Essa é uma peça da Zara. Olha que linda. Eu acho isso muito Dona Deia, né? Dona Deia Lúcia que usa. Tô sempre vendo ela lá no Domingão do Hulk. Ela tá com essas peças assim, umas coisas, né? Muito Deia Lúcia. E esse aqui é da Zara. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não posso chegar muito perto, senão a luz estoura, gente. Mas é uma peça tão linda, tão chique. Você colocar ela com um look total black, como esse que eu tô aqui, ó. Um total black. Embaixo, fica perfeito. Eu não tenho dúvida disso. E vou usar. Vou usar pra dar uns closes, gravar. Essa é uma roupa que dá pra gravar na rua, por exemplo. Aí teve essa camisa que eu comprei, mas depois eu pensei assim, ah, será que ela combina comigo nesses tons de terra, de laranja, com coral, né? Enfim, inclusive temos aqui um colar nos mesmos tons. Esse colar é lindo. É lá da Le Charme. Ele é todo de pedraria, de verdade. Não dá nem pra dizer que é uma biju, porque ele tem pedras aqui. As pedras são, que a menina me disse, ágata de fogo, quatsu marrom e os cristais tchecos. E ele é pesadíssimo, gente. Inclusive eu comprei um pra mim e comprei um pra Lilian Gonçalves. Eu dei de presente pra ela. Olha que lindo. Espetacular. Inclusive eu usei ele numa noite em que eu saí lá. Achei que combinou com essa camisa que também veio de lá. Só que essa é da José Paulino também. Só que eu tenho dúvida. Tenho dúvida se eu vou usar ela ou se eu coloco ela na fila já pra ir pro brechó. Porque eu sempre levo minhas coisas para o brechó. Mas ela tá bonita, né? Dá pra gravar assim uma receita, um dia com ela, alguma coisa. Dá um close e depois tchau, né? Não sei. Não me senti muito com ela. Mas olha, com esse colar ficou espetacular. E o colar também veio de lá. Vocês gostaram? Outra pecinha que veio de lá é essa. Também do Bom Retiro. Também da José Paulino. Gente, olha. Vocês estão ouvindo o barulho do tabu sendo quebrado? Porque temos aqui lilás. E eu não uso lilás nem roxo. Porque acho uma cor triste, fúnebre, cor de Halloween. Sei lá. Não me sinto bem de lilás nem de roxo. Vocês nunca vão me ver vestido inteiramente de roxo ou de lilás. No entanto, porém, todavia. Essa é uma peça que tá o verde e o lilás. Eu acho que passa. Eu acho que eu vou usar. É um chamise também bem longo, bem bonito. Que também tem os punhos lilás. Tem uns botõezinhos também bem charmosinhos aqui. De forradinhos com o mesmo verdinho. Esse eu gostei. Esse eu gostei. Tô dando a mão a palmatória aqui. Vou usar um lilás? Vou usar um lilás. Gente, agora todo lilás ou todo roxo? Ah, esse eu não uso mesmo. Vocês gostaram? Depois um dia eu mostro pra vocês como é que fica. Ficou lindo. Ficou bárbaro. Ele tem uma cintura linda essa peça, inclusive. E eu vou mostrar pra vocês. Teve bolsas. Teve acessórios. Inclusive, uma das bolsas que eu comprei. Que é essa daqui. Já vou mostrar pra vocês. Que elas estão aqui na mesinha. Eu vou mostrar. Essa daqui. Eu não estou considerando ela uma bolsa. Ela é uma bolsa. Inclusive, é uma bolsa da Arezzo. Mas eu não estou considerando ela uma bolsa. Porque eu queria alguma coisa. Pra fazer de necessaire pras minhas makes. Porque as minhas necessaires eram muito pequenininhas. E eu tenho muita maquiagem. E às vezes eu levo, principalmente quando viajo. Duas ou três necessaires só com maquiagem. Então, aqui coube todas as makes. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver? Sem contar que ela ficou chiquérrima, né gente? Porque toda de couro. Olha lá. Aí eu chego lindo pra me maquiar um dia em algum lugar. Chego com a minha necessaire assim, ó. Que ninguém nem nota que é uma necessaire. Porque ela, na verdade, ela não é uma necessaire. Ela é uma bolsa. Mas vai ser uma necessaire. Vou fazer ela de necessaire de make. Vocês gostaram? Ah, também se um dia eu quiser voltar pra bolsa. E usar ela como bolsa. Qual o problema? Eu uso, né? Tava eu lá no... Capricho à toa. Gente, aliás. Vocês precisam conhecer. O meu sonho era poder gravar lá um dia. É... Poder... Sabe? Mostrar algo. Fazer algumas imagens. Mas acho que eles não deixam. Porque é uma mansão que fica na Vila Madalena. De três andares. E três andares de brechó. Tem um ambiente muito gostoso. Tem café. Tem, enfim... Tem lanchonete. E lá tem, assim, tipo, as ricaças. Vão lá e deixam as coisas dela lá pra... Vendem. Enfim. Fazem qualquer negócio. Inclusive até a Ana Rickman já levou roupas dela lá. Peças da Ana Rickman. E aí, lá tem bolsas da Gucci. Tem bolsas Chanel. Michael Kors. Tem muita bolsa da Michael Kors. E aí eu vi essa belezura aqui. Meu Deus, que coisa linda, né, gente? Ela é muito... Ela é muito... Inclusive ela já tá cheia de coisas. Porque as minhas coisas estão aqui. Quando eu olhei ela, eu achei ela muito Hermès. Aliás, não se diz Hermès. Se diz Hermès. Hermès, né? Porque a gente brasileiro tem mania de botar assento onde não tem. E aí, sabe? Não vou nem perguntar o preço, né? Porque... Olhar com os olhos, lamber com a testa. Mas essa não é uma Hermès. Essa é uma Capadorte. A Capadorte, embora seja uma marca brasileira, ela traz a tradição do feito à mão. Que é o significado de Capadorte, né? Lá da Itália. Do feito à mão. Eles usam material nobre, que é o couro verdadeiro. A ferragem é perfeita. Claro que eu já trouxe ela pra casa. Já dei uma bela de uma... Reforma lá. Porque se tem uma pessoa que ama restaurar a bolsa, sou eu. E eu já higienizei ela. Limpei ela com esse umedecido. Hidratei. Deixei hidratando com o couro, com aquele hidratante que eu sempre passo. Depois eu passei a pasta marrom, que já hidrata também. Já dei uma cor nela. Ela ficou perfeita. E claro que eu vou usar. Não gostei de usar ela aqui. Porque eu acho ela muito larga aqui embaixo. E a gente fica assim, ó. Entendeu? Com o braço assim, não dá. Mas eu gosto de usar ela aqui, ó. Vocês não estão vendo no ângulo da câmera. Mas aqui ela fica lindíssima. Fica chiquérrima. E aí, trouxe de lá essa do capricho à toa. Essa é uma Dior, Rodrigo? Não. Não é uma Dior. Essa é uma Zara. Que foi na Zara. É um material meio duvidoso. Porque eu nunca tive bolsa da Zara. E eu espero que ela não descasque no meio do caminho, né? Porque, sei lá. Porque quando não é de cor, eu não confio, gente. Mas, eu achei ela bonitinha nesse branquinho. Inclusive, acho que até vou usar ela agora no meu aniversário. Porque eu vou usar uma roupa toda nesses tons de clarinho, assim. De manteiga, de branco, enfim. E aqui tá a etiqueta Zara. Não sei se vocês vão conseguir ver. E eu tô apostando nela. Tô apostando nela. Ela é bonitinha? É. Porque a gente acaba pegando, né? Tendo um apego nas coisas. E, sei lá. Vai que um dia ela resolve esfarelar toda. Porque eu tenho... Eu tenho pavor, assim, sabe? Eu não gosto. Realmente acho que coisa que não é de couro. Começa a esfarelar de um inverno pro outro. Seja a roupa, seja... Você vai pegar no armário. Tá tudo esfarelando, gente. Detesto o tal do couro falso. O couro... Que as pessoas chamam de couro ecológico. O couro de ecológico não tem nada, né? Porque você joga fora e ele polui a natureza igual. Enfim. Agora, quando não é de couro... Lembrando que o couro é de boi, né, gente? Come a carne. Todo mundo come a carne. Vai fazer o que com o couro? Jogar fora? Não. Faz bolsa, sapatos, cintos. Eu acho o mínimo, né? Enfim. Então, essa daqui não é de couro. Então, eu tô apostando nela que ela... Esse material seja pelo menos resistente. Né? E ela é uma bolsinha da Zara. Vocês gostaram? Eu achei ela bonitinha. Dá pra usar. Cabe bastante coisa. Cabe um gloss. Cabe o celular. Entendeu? É bonitinha lá. Dá uma destacada no look. Entendeu? Vou usar. Vou usar. Se ela esfarelar, eu conto pra vocês. Aí, teve essa daqui também, gente. Que... Essa é couro. Inclusive, não vai nem aparecer por conta do meu look. E essa é da Schultz. A Schultz é uma marca famosa. Muito boa. Ela tá na linha da Capadorte também. Ela tá na linha da Arezzo. Acho que, inclusive, a Arezzo e a Schultz é do mesmo dono. Enfim. Aqui tá, nessa etiqueta do lado, o nome Schultz. Que eu vou mostrar pra vocês no detalhe. Aliás, deixa eu responder mais uma pergunta. Porque as pessoas vivem dizendo... Rodrigo... Meus amigos, principalmente. Se você já tá mostrando no close... Por que que você fala... Ah, vocês já estão vendo aí no close? Porque é eu que edito o programa. E se eu não falar durante a gravação... Vocês estão vendo aí no close? Eu acabo esquecendo de colocar o close. Então, isso é pra eu lembrar de colocar o close. Você tá entendendo? Porque como eu que faço tudo... Eu preciso pensar. Então, na hora que eu tô gravando... Eu já digo... Agora, vocês estão vendo aí no close. Aí, eu coloco lá na edição no close. Vocês entenderam? Eu achei ela bonitinha. Achei decente. Não é, assim, a bolsa mais linda, mais extraordinária que eu tenho. Tá longe de ser. Mas, gostei. E o que eu mais gostei é que ela é de couro. Ela fica pras próximas gerações, gente. Como é o caso dessa daqui, gente? Luisa Barcelos. É uma marca... É uma grife. É uma grife de luxo? Podemos dizer que sim. Porque os preços não são tão acessíveis. No entanto, é uma bolsa que tem um acabamento lindíssimo. Que vocês já estão vendo aí no close. A ferragem dela é perfeita. Inclusive, aqui dentro tem a etiqueta. Que também é feita em ferragem. Ó, Luisa Barcelos. E aí, tem a loja. Tem o site todo. E é um couro. Eu não sei que couro é esse aqui, gente. Piton? Pode ser, porque ele é aquele couro todo arrepiadinho, né? Lembrando que ninguém precisa matar a cobra pra fazer a bolsa. A cobra troca de couro, gente. Ela deixa uma tripa de couro enorme. E as pessoas usam pra fazer, pra revestir as bolsas. Eu acredito que o couro de baixo seja couro de boi. E o acabamento de cima é com o couro de cobra. Né? O couro de piton. Aquela coisa toda. Não sei. Enfim, eu sei que ela é bonitinha. Porque ela tem todo aquele couro que fica, sabe? É tipo uma escama. E eu acho uma graça. Acho linda. E eu já usei ela, inclusive, o dia que eu gravei. Dei vários closes com ela em São Paulo, com essa bolsa. Mas eu usei ela o dia que eu gravei o Rô na Rua, no Largo da Oroche. Olha que lindo. Você pode levar ela aqui assim. Né? Você pode levar ela aqui. Que é antifurto, né? Assim é antifurto. Assim é pra furto, ó. Entendeu? A pessoa tá aqui, passa, leva. Adeus a bolsa da Luísa Barcelos. Mas você pode usar ela aqui também antifurto. Que daí pra levar tem que carregar a pessoa junto, né? Eu achei ela linda. Vocês gostaram? Usei muito e vou usar muito. Eu acho que é uma das minhas preferidinhas, assim, dessa leva agora de São Paulo. Olha que graça, gente. Esse vermelho fechado, né? Que tem tudo a ver também com o inverno. Acho que é uma cor que combina com o inverno. Enfim, eu amei. Eu tô apaixonado por essa bolsa aqui. Ah, vou só abrir um parênteses aqui. Porque essa peça, incrível, eu não comprei. Eu ganhei de presente do Alê, né? O Alê Santucci, que faz a Vera Ronzela, maravilhoso. Que eu adoro, meu amigo querido. E é um colar, gente, de jacaré. Olha que lindo. O rabo do jacaré vem aqui, ó. E o jacaré fica aqui, lindíssimo. Lembra muito aqueles que a Hebe usava, né? A Hebe tinha um cometa que era assim. E tinha uma outra gargantilha também. Enfim, eu achei muito Hebe essa pegada. E é um colar que o Alê comprou também na Zara. E ele me deu de presente, gente. Achei tão lindo. Inclusive, já usei numa noite que eu fui dar uns closes em São Paulo. Porque vocês sabem que os poucos amigos que eu tenho é lá em São Paulo, né? Aqui eu tenho amigos. Eu não saio à noite, não socializo. Mas quando eu tô em São Paulo, então eu aproveito. Porque os meus amigos me chamam toda hora pra jantar, pra beber, pra ir ali, pra ir lá. E eu adoro. Então, um dia que eu saí, eu fui com esse colar de jacaré aqui. Ele não é deslumbrante. Ele é treslumbrante de lindo, né, gente? E aí eu guardei ele aqui nessa caixa. Bem especial. Num lugar separado de tudo. Porque eu amei. Eu contei que ele é da Zara. O Alê disse que comprou na Zara. Temos aqui uma peça. Eu fui na casa do Fábio, que é um amigo de São Paulo também. Ele tem várias antiguidades. E aquilo me inspirou. E essa é uma antiguidade. Encontrei ele numa... Num antiquário, assim. Uma loja de antiguidades, realmente. Isso aqui é um porta-maquiagem. É um... O que os franceses chamariam de um potreiro. Que é o porta-pó. Mas, na internet, depois eu fui pesquisar, né? Eu joguei toda a marca dele, que é a marca Rossi. Rossi, que tá aqui. Pesquisei... Fui pesquisar, inclusive, num site que é um leilão online, né? Uma casa de leilão. E ele, gente, é uma peça dos anos 50. Ou seja, essa peça aqui tem, no mínimo, no mínimo, 70 anos. Se a dona dele era uma criança, de repente, ela pode até estar por aí hoje em dia. Agora, se ela já era uma mulher adulta, que Deus a tenha, o porta-pó dela está comigo hoje em dia. Que é um porta-maquiagem. Lindíssimo, gente. O metal, o dourado ainda lindo, porque você vê, tá intacto. Tá lindo. Pra idade que isso tem. E aí, eu vou usar isso? Não, não vou usar. Porque é uma coisa muito pesada de ferro. Se dá na cabeça de um, já era. Mas eu, como eu estou sempre gravando na penteadeira, fazendo aqueles closes fechados, com a make, com o perfume. Eu acho que ele é uma peça bonita, decorativa. Aliás, eu falei que ele é um potreiro, não. Nem potreiro, nem porta-maquiagem. O nome disso aqui, nessa casa de leilão que eu vi, estava como Trussi. Ou seja, isso é uma Trussi. Se fala exatamente assim, Trussi. E eu achei uma gracinha, gente. Pra decorar a penteadeira, pra uma gravação, fica lindo. Agora que, pra levar na bolsa já não dá. Porque ele é realmente uma coisa muito pesada. Aí eu vi nessa casa de leilão, que eu pesquisei as informações sobre isso aqui. É uma peça que custa uma média de 200, 300 reais. Nessa casa de leilão que eu estou falando pra vocês, que eu vi na internet. Até não é uma coisa muito extraordinariamente cara, não, viu? E aí teve essa necessaire também. Olha que gracinha, gente. Eu nem sei do que ela era. Mas eu acho que é uma dessas necessaires promocional. Porque a qualidade dela não é maravilhosa. Mas eu achei ela tão bonitinha, nesse nudezinho. E aí o que eu fiz aqui? Coloquei as bijus, os acessórios, que eu comprei em São Paulo agora. Olha pra isso. Olha que lindo. Amei essa necessaire. E aqui tem, olha, por exemplo, essa gargantilha. Eu estou lá nas cabeças com ela. Veio de lá agora, de São Paulo também. 25 de março. Linda. Olha que eu já usei ela umas duas ou três vezes. E até agora não perdeu a cor, nem perdeu o estraze. Então quando é assim é bom. Porque tem coisas que você compra, coloca, usa, já fica ruim. Já perde a cor, já perde o dourado. Terrível. Esse anel lindíssimo. Aliás, vou mostrar tudo no close pra vocês. Esse aqui, inclusive, se deixar... Ah, meu amor, eu não tiro mais do dedo. De tanto que eu amei ele. Comprei esse joguinho de pulseiras de strass. Que eu adoro, vocês sabem, né? Não preciso nem dizer. Sempre quando eu vou na 25, as pulseiras de strass é uma coisa que eu sempre estou comprando. Esse aqui, que é o meio... Acho que esse foi do capricho à toa também. Ele é meio pérola e meio corrente de dourada, né? E ele tem o olho grego. Aliás, o pai de santo que falou pra mim, usa um olho grego, que é pra espantar os maus olhados. As coisas. Então, vamos obedecer o guru, né, gente? Que pediu pra usar o olho grego. Olha que bonitinho. E sem contar que ele tá chique, né? Chique também tá esse aqui. Olha que lindo, gente. Ele é um... Dois corações que se encontram, que se entrelaçam. Ah, e esse pingente lindíssimo também. Que parece um globo. Depois eu vou mostrar tudo no close, tá? Não vou esquecer do close. E esse relógio lindíssimo. Esse foi de brechó também, gente. Porque ele é um relógio da Tommy. E eu achei tão lindo. Tão delicadinho. Ele é todo cravejadinho. Que vocês já estão vendo no close também. Ele é todo cravejadinho. Todo lindo. Gente, eu amei. Demais. Vou usar muito. E se bem de que, assim, eu não... A Tommy, embora seja uma marca meio enjoada, meio cara também. Não sei como é que é a qualidade dos produtos. Se é uma coisa que realmente dura bastante. Ou se, enfim, você começa a usar e também te abandonou. No meio do caminho, né? Mas, enfim. Vocês gostaram? Achei lindo esse relógio. Aí eu encontrei essa eSharp lá no Capricho à Toa também, gente. E ele é da Arezzo. E eu sou consumidora assiduô da Arezzo. E faço sempre jabá para Arezzo aqui. Nunca ganhei nenhum presentinho. Nem assim, uma curtida lá no Instagram. Arezzo nunca me ganhou. Mas tudo bem. Eu continuo gostando da Arezzo. E aí, eu achei até estranho. Que eu nunca vi. Mesmo sendo um consumidor da Arezzo. Eu nunca tinha visto lenço, né? Pensei até. Será que é verdadeiro esse lenço? Aí, claro, que eu fui na internet, pesquisei. E sim, ele é verdadeiro. Uma edição especial. Que acompanhava junto com chinelinhos e tal. E eu achei ele uma graça. Tão bonitinho. Umas cores tão bebê, né? Vou usar. Lindo. Com um look todo clarinho também. Eu acho que vai ficar bonito. Eu acho que eu também ferrei o meu microfone nesse momento. E teve esse aqui, gente. Um e-sharp imenso. Uma coisa meio espanhola. Entendeu? Olha lá. Não, de espanhola não tem nada. Mas se eu colocar aqui, eu fico muito, né? A viúva. Olha lá. A espanhola. A paraguaia. Perla paraguaia. Olha lá. Vocês gostaram? Entendeu? Aí você joga. Tá raspando no microfone, com certeza. Aí você joga aqui, ó. Fica chiquê. Pega aquela bolsa linda da Schultz. Olha lá. E tamo pronto. Vamos ali. Vamos ali. Entendeu? Assinar o divorce. Bom. Não, dá pra usar com a bolsa branquinha. Pra não ficar uma coisa muito fúnebre, né, gente? Olha que lindo. E ele é quentinho, gostoso. Esse aqui eu não lembro de onde é. Realmente. Eu fui em tantos lugares em São Paulo que eu não faço ideia de onde é esse lenço preto aqui. Mas também trouxe ele de lá. Teve esse aqui também. Olha que lindo. Olha esse lenço, gente. Preto e branco. Ele tem uma estampa diferente, né? Olha lá. Eu acho ele chique. Eu gosto de cetim também. Uma questão, assim, de seda. Sei lá. Esse dá pra fazer aquela... Como ele é quadrado, dá pra fazer aquela rosa que eu ensinei. Volta alguns vídeos aí do My Close. Que vocês vão saber como é que é a rosa de lenço que eu faço. Que dá pra usar no pescoço. Fica lindíssima. E aqui tá o cinto que eu falei pra vocês, ó. Da Zara. Ele é lindo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a marca. Tá aí, gente. Que eu não posso chegar muito perto. Você não vai desfocar. Minha câmera vai cagar tudo. Olha lá. Ele tem essa questão do veludo e a ferragem. Lindíssima. Eu gosto das coisas da Zara. Eu confio. Eu acredito. A Zara tem no mundo todo. Entendeu? Eu gostei desse cinto aqui. Vou super usar ele também. Aliás, deixa eu responder. Porque cinto vai na calça. Eu até compro algumas calças. Mas eu acho calça uma coisa tão sem graça de estar mostrando. Perder tempo de mostrar calça. Porque calça é tudo igual. Eu tenho várias calças, inclusive. Que eu nunca mostro. Eu não sei que algumas que são realmente mais icônicas. Mas até dessa vez eu trouxe uma calça preta. Que tem os bolsos do lado. Enfim. Mas olha. Esse cinto tá lindo. Vocês gostaram? Me contem aqui nos comentários. O que vocês acharam das minhas comprinhas de São Paulo? Qual foi a peça que vocês mais gostaram? Qual é a que vocês não gostaram de jeito nenhum? Eu destacaria, por exemplo. Claro. Essas duas aqui. Como eu falei pra vocês. Isso aqui. Isso aqui. Por mais que seja uma coisa cara. Não tem preço. Não tem preço. São peças realmente lindíssimas, gente. Destaco essas duas de roupa. Claro. E de bolsa. A minha preferida é essa. Com certeza. Porque eu já tô usando ela. Eu amei essa e amei a da Luisa Barcelos. Essas duas. Pra mim são perfeitas. Não são lindas. Claro. A da Azara, aliás. Como eu falei pra vocês. Eu tô com um pouquinho de medinho dela. Por ela não ser de couro. E a da Schultz não é aquela extraordinária de linda. Então as que eu mais gostei foram essas. Agora de acessório. Tirando o jacaré que o Lê me deu. Que a Lê me deu. Enfim. Acho que a gargantilha. Essa que inclusive eu tô lá nas cabeças. Eu super destaco ela. Vocês gostaram? Me contem aqui nos comentários. Deixa a sua opinião. E se vocês querem mais My Closet em detalhes. Me contem também. Agora eu volto com vocês lá do cenário. Ai que gostoso né gente. Falei pra vocês que nem foram tantas coisas assim. Mas que foram assim coisas lindas. Que eu amei. Ah eu amei. Ah como eu amei. E vou usar tudo aqui no programa. Inclusive como já falei semana passada. Usei a camisa verde. Que vocês viram ali. Que é das aquisições recentes. E essa gargantilha que eu tô hoje também. Olha gente. Que linda. Essa aqui era da Hebe. Foi a Lília Gonçalves que me deu. Mentira. Essa aqui é da 25 de março. Comprei lá também. Olha lá. Lindo né. Vocês gostaram? Gostaram do programa de hoje? Olha. O programa tá acabando. Mas. Hoje é o que? Hoje é. Hoje é. Hoje é segunda-feira. Mas na sexta-feira eu volto. Porque. Vou fazer uma pauta que. Todo mundo vem nos comentários pedir. Todo mundo não. Mas muita gente vem nos comentários pedir. Porque sempre eu mostro assim. Minha coleção de CD de Sandy Júnior. Mostrei a coleção de CD da Joelma. Aí mostro os infantis. Não sei o que. Mas. As pessoas já me pediram várias vezes. E continuam pedindo. Mostra a sua coleção de CD completa. Vai ser um programa longo hein. Que eu tenho muitos CDs. CDs. Eu falo errado. As pessoas ficam achando que eu falei errado. Porque falei errado. Não. Eu falei de propósito. Mas o povo. Como é me chamar de burro. Enfim. Então. Vou mostrar pra vocês. A minha coleção de CD. Porque eu sou. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu gosto dessa nostalgia do CD. Do físico. Do encarte. Do livrinho. Do pôster. Da primeira tiragem. Eu sou louco da tiragem. Vocês sabem né. A primeira tiragem. A segunda tiragem. E dessa vez. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou mostrar um por um. Mas que eu vou mostrar a minha coleção completa. De CD pra vocês. No quadro. Ler. Ver e ouvir. Ah. Isso eu vou mostrar. Inclusive. Tem CDs novos. Novos. Da minha coleção. Mas que são CDs antigos. Que chegaram. E eu ainda não mostrei pra vocês. Vai querer perder? Duvido. Olha. A mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje. É uma coisa muito importante. Porque. O meu coach disse assim pra mim. Você se importa demais. Às vezes. Com o que. Um fulano tá falando. Para de ficar respondendo. Que agora eu não respondo mais. Mas eu respondi. Para de ficar respondendo. Sabe. Isso não vai te levar nada. Isso só vai tirar você do seu foco. E vai fazer você perder o seu tempo. O tempo que você perde ali. É um tempo que você poderia estar correndo atrás. De algo útil pra você. Pra aquilo que você quer. E olha. É verdade. Né. Gente. Eu tô tão polido ultimamente. Com o meu coach. Que eu quero passar também. Essas experiências pra vocês. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês. É exatamente sobre isso. Né. Olha. Observe bem. A vida de quem critica você. Se essa pessoa tiver um bom exemplo de vida. Que possa de repente mudar alguma coisa na sua. Tudo bem. É aquilo que eu sempre falo. Né. Eu aceito crítica dos filhos santos. Se ele falar pra mim. Ó. Não tá dando. Eu paro. Da Xuxa. Né. Quem mais. Adriane Galisteu. Apresentadores. Né. Agora tem gente que não faz nada. E vem criticar o meu jeito de apresentar. Aí não dá. Né. Então. A mensagem é sobre isso. Observe a vida de quem critica você. Se na vida dela tiver algum exemplo. Que vai mudar a sua. Beleza. Agora se não tiver. Segue o baile. Vá em frente. Deixa pra lá. Não vale a pena discutir. Com aquilo que não. Não vai. Mudar nada. Nem na sua vida. Nem na vida da pessoa. Pelo contrário. Você acaba jogando luz nela. E é tudo que elas querem. Né. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até. Sexta-feira. Com mais um Rodrigo Show. Eu sempre me perco. Tchau. Próxima estação. Black Station. Vila Magdalena. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri